O teu amor por mim já se perdeu, você não sabe como isto aconteceu, pra que chorar se eu sou a solução? Chegue até a mim e dê tua mão, confie e crie em mim, pois eu vou fazer você, uma pessoa muito feliz, eu sondo e conheço o teu coração e sei, isso é o que você sempre quis. Todo sofrimento acabou, não tem por que ficar triste assim, abre o coração pro amor, esquece o que passou, passou, todo sofrimento acabou. Não tem por que ficar triste assim, abre o coração pro amor, esquece o que passou, já passou. O teu amor por mim já se perdeu, você não sabe como isto aconteceu, pra que chorar se eu sou a solução? Chegue até a mim e dê tua mão, confie e crie em mim, pois eu vou fazer você, uma pessoa muito feliz, eu sondo e conheço o teu coração e sei, Isso é o que você sempre quis. Todo sofrimento acabou, não tem por que ficar triste assim, abre o coração pro amor, esquece o que passou, já passou. Todo sofrimento acabou, todo sofrimento acabou, não tem por que ficar triste assim, abre o coração pro amor, esquece o que passou, já passou. Não tem por que ficar triste assim, abre o coração pro amor, esquece o que passou, já passou.